É isso aí, nação rubro-negra! Tô chegando com o jogo sujo do Corinthians. Apelação, mal-caratismo, tudo que você possa imaginar a partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque. Aciona o sino da notificação para todos os vídeos e vem comigo, nação rubro-negra. Chega com tudo, porque tem muita informação para a gente dar aqui para vocês. Mas, primeiro, deixa eu falar o seguinte, inscreva-se aqui no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, só você apertar, você vai estar ajudando e muito o crescimento do nosso canal. Vem comigo, nação rubro-negra. Olha só, deixa eu falar para vocês aqui uma situação. Essa pilantragem que o Corinthians está tentando construir na mídia de que foi prejudicado, injustiçado. Foi prejudicado é uma orva. Foi prejudicado é um escambau. O que esse Roger Guedes tentou fazer com o Léo Pereira é coisa de mau caráter. É coisa de mau caráter. Acusar o rapaz de falar uma coisa que o próprio jogador desmentiu. Está de sacanagem. Esse neto, esse palhaço, que quer ibope a todo custo, falando que querem dar o título para o Flamengo. Olha só, gente. Deixa eu falar aqui. Mais uma vez, eu conclamo. Atenção, presidente Rodolfo Landim. Atenção, diretoria do Flamengo. O Corinthians está tentando uma manobra de pressão na arbitragem para a final da próxima quarta-feira. Não tenham dúvida que eles vão ficar chorando e reclamando até semana que vem. para fazerem da cabeça do hábito da próxima quarta um inferno. Eu não tenho dúvida de que vão fazer isso. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu vi o lance umas 50 vezes. Só no café da manhã. Hoje foram umas 20. Eu ainda estou aqui em São Paulo. Para mim é nítido que o jogador nem vê a mão. A mão está para trás, junto do corpo. Para mim é nítido que não houve pênaltis. Para mim é nítido que não houve pênaltis. E essa choração toda daqui a pouco vão querer imputar o resultado como injusto alegando roubadeira do hábito. E o cartão do João Gomes? Ninguém fala nada? Passou batido? Que papo é esse, compadre? E a luz que apagaram? Na hora que o Davi Luiz ia fazer o gol de cabeça? Ninguém fala nada? Passou batido? Não. Sabe por que ninguém fala nada? É fácil de explicar aqui para vocês. Porque as pessoas são hipócritas. As pessoas querem olhar somente para o seu próprio umbigo e não interessa quem esteja do outro lado. Eu concordo com o Dorival que o Braulio fez uma partida boa, uma partida firme, tirando um cartão aqui, uma falta ali. Ele fez uma partida firme. Essa história. O Corinthians, pelo tamanho, pelo jogo que fez, não precisa ficar chorando. É feio. É feio. Esse mimimi todo está bolado. Vai jogar bola no Maracanã quarta-feira, rapaz. Mas essa situação, sabe o que é? É a mania do dirigente querer justificar para a torcida resultado. Eles já estão gritando de olho num possível insucesso na próxima quarta-feira para chegar para a torcida. Eu falei! Aquele pênalti mudaria a história da final. Aquele pênalti faria isso. Aquele pênalti faria aquilo. como se tudo que aconteceu em 190 minutos, 200 minutos de jogo fosse limitado e registrado e imputado ao pênalti que não aconteceu. é claro! Você vê aí os analistas na TV, de rádio, dos principais canais e principais emissoras, todo mundo é claro! Todo mundo é claro em dizer que não tem absolutamente nada. é bravata, é história fiada, é conversinha, é tentativa de se criar um clima desfavorável para a arbitragem na próxima quarta. O presidente Rodolfo Landim, com quem eu conversei bastante nessa viagem, embarcou para Guayaquil com Gabriel Schini para resolver as últimas pendências, as últimas providências do Flamengo para a disputa da grande final da Libertadores. Mas vai voltar no domingo à noite, entre domingo à noite e segunda de manhã, uma coisa assim. Presidente, se eu fosse o senhor, eu já voltava dando uma passada na CBF. Porque escuta o que eu vou falar. Eles vão tentar tumultuar o ambiente até quarta-feira. Eu mudo o meu nome se logo, logo não apareceu uma imagem do presidente do Corinthians adentrando o prédio da CBF. Eu mudo o meu nome. Depois não vai falar que eu não avisei. Depois não vai falar que não aconteceu. porque está na cara que vão querer usar esse episódio para tumultuarem em definitivo a partida de volta. Eu não tenho dúvida disso. E você que me acompanha, o que achou de toda essa situação do lance, do embrólio, da arbitragem, coloque aqui nos comentários. Dito isto, eu já quero avisar hoje que é quinta-feira ainda. Eu já quero te avisar hoje, te dar um recado, você que está me acompanhando. e eu vou falar em todos os vídeos até quarta-feira. A sua presença no Maracanã, o seu gogó, o seu canto será responsável por empurrar o Flamengo ao caminho do título. Tenha certeza do que eu estou falando. Você vai jogar junto com o time. você será o décimo segundo jogador mais atuante dos últimos tempos. Não tenha dúvida. Você que está me assistindo agora, sobe lá e quer que acredita no título aí. Sobe lá e quer que acredita no título do Mengão na Copa do Brasil. Você que está me assistindo agora, eu vou te dizer uma coisa muito séria. você que está me assistindo agora e vai ao Maracanã e conhece um amigo, uma amiga que vai ao Maracanã também, pode mandar o recado. Olha, só que está falando que a gente tem uma responsabilidade extra nessa final. Nós vamos mais do que jogar juntos. Nós vamos fazer parte do jogo. É aquela energia, é aquele grito da arquibancada que vai ser o responsável pela conquista desse título. Você é fundamental. Não tenha dúvida disso, hein? Não tenha dúvida disso. Fique atento, fique ligado e vamos com tudo. Vou pegar a estrada, vou ganhar a estrada e vamos para dentro porque isso aqui é Flamengo. Muito obrigado, nação Brunegra. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado por tudo. Valeu mesmo, rapaziada. Tamo juntos. Bom de domingo, chegou. boa.